Rogério Rocha, de 57 anos, estava na mercearia dele quando foi surpreendido pelo atirador que chegou ao local em uma moto. Segundo o SAMU, o comerciante levou pelo menos nove tiros no rosto, pescoço, barriga e no braço direito. Ele teve uma parada cardíaca, foi socorrido e levado para a sala vermelha da Santa Casa de Formiga, mas morreu. De acordo com a PM, o suspeito de ter matado o comerciante é um jovem de 23 anos. Duas horas depois do crime, ele foi localizado e preso na comunidade de Segredo, zona rural de Formiga. Foi levantado uma possível localidade, efetuada a prisão em flagrante desse indivíduo, mais duas comparsas, e localizado vários materiais onde foram apreendidos drogas, munições, arma de fogo, a motocicleta e as vestimentas utilizadas no crime. A polícia civil também acompanhou de perto as prisões. O que nos foi informado até o momento? É lógico que está sendo verificado, parece ser confirmado. Que a namorada do executor havia sido abusada sexualmente pela vítima. Porque a vítima, no sentimento de vingança, planejou junto com o executor a ação criminosa que culminou na morte da vítima na data de um ano. Então se perguntasse qual seria aparentemente a motivação do crime, vingança. No local da zona rural onde foram encontrados os vestimentos do executor do crime, foi encontrada uma folha impressa e escrita artigo 213. O que é o artigo 213? Artigo 213 é o crime de estupro no Código Penal. E segundo informações que nos chegaram, é que após os disparos de fogo, de arma de fogo, o executor do crime tinha a intenção de cravar uma faca no peito da vítima com essa folha postando artigo 213, que era o crime de estupro. Por que isso não aconteceu? Porque era um tema. Nós temos um segundo homicídio em investigação, existe uma pessoa desaparecida e segundo as apurações, esta pessoa, esse homem que está desaparecido, está envolvido com a prostituição infantil. Segundo informações, ele disponibilizava a própria filha para abusos sexuais e isso foi motivo para que o autor do crime de ontem também tivesse ceifado a vida dele dias atrás. Ele nos informou que de fato matou esta pessoa em razão destes crimes, que essa criança era abusada pela vítima de ontem. Então, vamos lá.